Bom dia pra você que acabou de acordar, aqui quem fala o que é o... Ou pra você que não foi dormir ainda, aqui quem fala é a Laura. Hoje nós temos as histórias mais loucas do mundo pra contar pra vocês. Do gato galáctico. Gato galáctico. Fala pessoal, eu sou o gato galáctico e hoje vamos criar várias histórias juntos. É, dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Eu vou pedir pra vocês comentarem ideias de personagens em situações engraçadas e bizarras. Daí eu faço uma animação na hora e vamos ver no que vai dar. Então eu já tô preparado aqui com meu caderno e minha caneta e bora criar. Fiz animado por um pouquinho, olha no que deu. Primo do pudim amassado dirigindo um caminhão voador no oceano. Uma garrafa fazendo o Water Bottle Flip Challenge tentando acertar de tampa. Ótimo. Chuip, eu vou conseguir. Chuip, eu vou conseguir. Chuip, eu vou conseguir. Chuip, pim. Aêêêêêê! Cadê o... Um cavalo em pé dançando Watch Me. Uma banana comendo um macaco. Tá, essa aí eu vou ter que fazer. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Tadinho do macaco. Au! Não! Nem descansou o macaco. Uma lhama voando de paraglider e dando rasantes em um campo de milho para roubar espigas. Um vampiro no colegial tentando tirar foto pra formatura. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Senhor vampiro, é hora da sua foto. Tchk. Tem isso. Um pato com um boné surfando. Medio 8. Uma girafa acima do peso. O que que foi? O que que foi? Ah, já sei o que você tá pensando. Nossa, como essa girafa é gorda. A maioria das girafas é magrinha, né? É. É. Mas eu não sou gorda, tá bem? Eu não sou. Tenho ossos largos. Você me acha gorda? Um porco espinho tentando tirar maçã de suas costas. Nossa, adorei essa. Uma galinha atravessando a estrada. Essa é simples, mas eu adoro. Mas por que que a galinha atravessou a estrada? Pra chegar do outro lado. Um robô que quer ser nadador das Olimpíadas, mas não é a prova d'água. Um gato com roupas de astronauta voando no meio do espaço e tentando comer uns donuts. Tá? Miau. Sério o que você fez? Olha, donuts. Miau. Não, sério. Você me acha gorda mesmo? Sério, você precisa me dizer se você me acha gorda. Um rabo de lagartixa solto que decide viver uma vida corporativa. É aquela solta, né, Cosplay? Muito bom isso. Um pastel de flango correndo dos chineses. Tá. Ai, meu Deus! Os chineses! Um gorila em uma fantasia de banana tocando em uma banda de sertanejo universitário. Cara, legal. Uma pessoa que terminou de estragar a vida dela, terminou um casamento de 10 anos e caiu em depressão profunda. Oito. Não é pra tanto. Um sushi caindo de paraquedas no prato. Tá. Nossa, eu ia ficar feliz de um sushi caindo de paraquedas aqui assim. Pim! Aê! Uma salsicha descobrindo que, na verdade, é uma linguiça. Ai, ai. Revelações. Meu Deus. Eu sou uma linguiça! Um unicórnio vomitando arco-íris. Puxa! Puxa! Eu sou que você também é massa. Acei! Tá bom. Eu aceito. Eu sou gorda. Eu sou uma girafa gordinha, sim. E essa voz de macho? Aê! Coitadinha da girafa! E bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Eu espero que tenham gostado. Foi bem diferente, bem experimental, mas eu queria tentar isso com vocês. E se você quiser participar do próximo vídeo, não esquece de dar like e mandar a sua sugestão nos comentários, ok? E até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico. Tchau! 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 Eu tô perplexa. Estupefato. Estou estupefato. Mas... Coitadinha da girafa. Deixa eu voltar pro vídeo. Cara, esse aí nada mais é do que vários esquetes. a diferença é que ele narrou como se fosse uma coisa linear ali, mas não é são várias esquerdas e taradas ficou massa, é massa, é massa pra garamba nossa, eu acho que é o mais viajado dos vídeos dele, na moral esses inscritos tem a imaginação bem brisada, a do gato eu achei que ele não ia fazer a do gato não, velho vai fazer um gato estronal tentando pegar o dono tadinho do gatinho e o gato que não parava de chorar não, foi o melhor amei aquele gatinho se você gostou do react tá lá, se inscreve no canal e até a próxima tchau, tchau